Isso aí na ação corintiana, hoje o primeiro jogo aí, semifinal do campeonato paulista 2019 Corinthians e Santos, Arena Corinthians, 4 da tarde Vamos fazer uma festa incrível pro Coringão, vamos buscar essa vitória aí no primeiro jogo E levar uma boa vantagem lá pro Pacaembu Mas antes de tudo vai deixando o seu like, compartilha e se inscreva no canal Que é de extrema importância pra gente Divulga pros seus amigos, tá começando aí mais um vlog pra vocês, pesado Hoje é dia de clássico, é dia de Corinthians e Santos Carilli versus Sampaoli, Sampaoli versus Tarilli Vamos com tudo pra cima da sardinha, é isso, tamo junto, vai Corinthians E a única coisa que eu falo, é, vamos pra cima dos caras O presidente, o Pérez lá do Santos, veio falar um monte de bosta, fazer o que? Porque rivalidade é assim, a gente tem que ser contra o futebol moderno Tem que apoiar mais essas coisas Do mesmo jeito, se o Coringão ganhar, a gente vai zoar pra cacete Então vamos com tudo, vamos pra cima e vai Corinthians Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aplausos Simpareou, 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 simpareou. Simpareou, simpareou, simpareou. Simpareou, simpareou, simpareou. Simpareou, simpareou, simpareou. Ah, eu falei! Eu falei! Tudo demais? O lobby que tava, mas não dá O lobby que tava impedindo, mas não dá O lobby que tava impedindo, mas não dá Tá legal, tá legal O lobby que tava impedindo O lobby que tava, mas não dá Caralho E aí, cueva roubada no canal! A faixa é da Democrab O lobby te escalfou O lobby que tava, as silhuas Pra를 chamar, natural e morrer O lobby que tava memorando As silhuas deANO O lobby que tá alimando Em qualquer lugar, qualqueruje Lá laiá, laiá Lá laiá, laiá, laiá Cala, 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 cala Cássia Au Vai ser jogão essa porra Vai ser jogão essa porra Aplausos Vamo É rico Não grita boa antes Não grita boa antes, mano Não grita boa antes, mano E dale, dale! Obrigado. Aplausos Que caralho, que golaço Caralho, que golaço Caralho, que golaço Que golaço Caralho Caralho, vai Corinthians Clayson Caralho Precisamos falar do Clayson Caralho Arranou, caralho 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 A anão Caralho A anão E a anão Bate a anão Vamos Corinthians Vai Corinthians Caralho Dibayo 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 Alcólica! 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 Eu sou o Obrigado de coração! É o lado do time que vai ser campeão! Olê! Eu sou o padre que vai ser campeão! Está pedindo por isso, tá bom? Ai, Corinthians, vai! Eu canto até ficar roco, eu canto pra gente lá! E vamos, 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 vamos para a gente lá! E tem um ponto de moto, logo por ti, Coricá! Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Coricá! Eu canto até ficar roco, eu canto pra gente lá! Timão, vamos, 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 vão não parar de lutar Vamo aí! Timão, Timão, Timão Que delícia, Timão Que delícia, Timão um rolaço Parece que a sua mãe está na zona, o que eu sei Avelar! Avelar! Caiu mano Avelar, 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 avelar O que é isso? 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 O que é isso?